Professor Girata Dona Florinda Ladrão 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 Teria sido melhor ir ver o Pelé Ah, o que é o Chapim? Teria sido melhor ir ver o filme do Pelé Chaves, você vai acabar na boca ou não? Dia 21 de maio, a partir de 11 horas, tem Chaves e Chapolin no Multichop